E isso, o vizinho começa a martelar na hora de eu gravar, vai ser com o martelo do vizinho mesmo, tá gente? Vamos lá! Ah, oi pessoal! Vim dar um oi aqui pra vocês, porque minha mamãe tá gravando e eu não paro de roncar, né gordas? Oi cheirosas, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo e hoje eu trouxe o primeiro spa day aqui do canal. Bom, amores, recentemente eu recebi essa linha todinha da Vita Derme, que ela é pra acne, e aí eu mostrei pra vocês lá no Snapchat, se vocês não me seguem, tá aqui embaixo, ó. Eu começo a falar, começa a bater mais alta, é isso? Tá fazendo um jogo comigo? E aí eu perguntei se vocês queriam que eu fizesse um spa day, utilizando os produtinhos e mostrando como que é que utiliza cada um deles. E claro que vocês pediram muito através dos prints e eu gravei pra vocês o meu spa day. Então, vem comigo! O primeiro produtinho que eu usei foi esse daqui, Boca, é um sabonete da Arme Equilibrante, tá? Todos eles são de controle da oleosidade, tá? Ele é um produto hipoalergênico e esse daqui é de Biarberry e abacaxi, tá? Ele deixa a sua pele... Gente, quando eu passei ele eu senti a pele muito limpinha, muito limpinha mesmo. E, gente, sério, super sequinha e eu gostei muito, muito, muito mesmo. E, gente, sério, super sequinha. O segundo produtinho que eu utilizei foi essa loção tônica, tá? É da mesma coisa, né? Essa daqui ela tem própolis. Essa você aplica, espirra assim no rosto e você não precisa retirar. Você pode deixar ela no rosto. E ela deixa o seu rosto super sequinho também. Depois foi a vez da máscara. Que é uma máscara de argila, é argila verde, melaleuca, própolis e calêndula, tá? Ela é descongestionante, controle da oleosidade e remineralização da pele. E é muito boa. Quando você passa, você sente ela como se fosse menta, sabe? Bem refrescante assim. Aí você deixa ela mais ou menos uns 15, 20 minutinhos e depois você enxágua. Gente, sério, eu passei essa máscara. Foi, tipo, uma diferença grotesca na minha pele. Eu fiquei apaixonada e já, tipo, vai ser minha máscara favorita da vida. Tchau, tchau, tchau. E por último. Eu utilizei esse hidrogel facial. Ele também não precisa retirar. No começo ele fica meio grudentinho, tá? Mas é normal depois ele ficar bem sequinho na pele. E ele é pra acalmar a pele, entendeu? Ele tem ação hidratante e calmante. E ele tem ácido hialurônico. E SP Control A5. E calêndula, tá? Esse daqui, ele é... Apesar dele ser um gelzinho, ele é oil free, tá? Então ele não fica... Deixa a pele oleosa. O único produtinho que eu não usei no vídeo, que é essa máscara biosecativa. Porque essa daqui, você aplica apenas sobre a sua acne. Então, se você tá com uma espinhazinha, você aplica, vai dormir e quando acordar, você remove. Entendeu? Pra ela secar essa espinha e você acordar, filha, no outro dia com pelezinha de pêssego. Então foi isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado do nosso Spa Day, tá? Eu amei receber esses produtinhos. Muito obrigada, Vitaderme. E assim, vai pra minha lista de favoritos, com certeza. E são todos muito, 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 muito bom. Então é isso, meus amores. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, não esqueça de clicar muito, 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 muito em gostei. Deixa o seu gostei aqui embaixo, porque aí eu sei que vocês gostaram e faço outro pra vocês. Não esqueça também de comentar o que vocês acharam desse tipo de vídeo. É a primeira vez que eu faço. E se vocês gostaram muito, eu posso fazer mais. Compartilha esse vídeo nas redes sociais, tá bom? Porque muita gente tem problema com acne e muita gente vai amar saber dessa dica, tá? Se você não é inscrito no canal, o que você tá esperando? Eu aqui gravando vídeos, com o vizinho batendo martelo, gente. Sabe o que eu fiz que eu tô fazendo pra vocês? Vocês não reconhecem. Se inscreve, amiga. Se inscreve, porque eu... Olha o sofrimento que eu passo pra gravar um vídeo. Se inscreve aqui no canal pra você receber esse e outros vídeos em primeira mão, tá? Me acompanha em todas as redes sociais pra gente ficar mais pertinho. E por lá eu sempre dou spoilers. E peço a ajuda de vocês nos conteúdos aqui do canal. Então foi isso, meus amores. Super beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, que é amanhã, hein? Não esquece que a gente tá em Vida e tá tendo vídeo todo dia. Tchau!